Hello, class! How are you today? I'm fine. And you? Good afternoon. Olá, class! Como vocês estão hoje? Eu estou bem. Boa tarde, meu jardim. Let's go! Vamos lá? And we start in your class. Vamos começar a nossa aula. Get your book. Today I use workbook. And open your workbook on page 15, ok? Vocês se lembram que a gente está fazendo essas atividades para reflexão do que nós aprendemos, né? Então, vamos lá. I have, in page 15, two friends, ok? I can see a girl and I can see a boy. Two friends are playing games with the ball. Então, os dois amigos estão brincando com a bola, ok? And, class, look at this page. O que falta aqui? Eu colori. Vamos lá? Let's go! Get your crayon. For example, in the ball. Look, I have a cycle. Now, I trace the cycle. Now, I color this picture. I color the sun. I color the ball. I use two colors in my ball. Ok? I have a girl and boy. I have the grass I colored the grass Ok? E aí vocês também vão fazendo O de vocês I use a green For color the grass Ok I finished color the grass I color my gal And I color your boy Então vocês vão colorir Todas as imagens, ok? Vai ficar um desenho bem bonito Next I do page 16 On page 16 I have the number 3 Do you remember the number 3? 1, 2, 3 And I met The first I trace the number 3 Look Ok, you trace the number 3 Now I met The number 3 Look I have 1, 2, 3 3 crayons And I met The number 3 I have 1 cycle More 1 With the 3 Objects Or pictures Ok? This is a car 1, 2, 3 This is a book 1, 2 No And children's 1, 2, 3 Sorry, it's dolls 1, 2, 3 Dolls Yes And you met The number 3 In the dolls Ok? Este aqui Vocês vão fazer Então agora Vocês vão procurar Qual outro círculo Tem dentro 3 Puras Como esse daqui Dos crayons Eu acho que é este aqui Então vocês façam aí Ok? In page 17 This is review Ok? In this review Eu vou mostrar primeiro The flashcards Vamos lá? Quero ver se vocês acertam Qual a imagem A teacher vai mostrar Vocês vão falar primeiro E depois eu falo A resposta correta Ok? Pencil You say pencil It's correct Look Book You say book It's correct Crayon Crayon You say crayon It's correct Crayon It's correct You say doll It's correct Class Boat Boat You say boat It's correct It's correct Car You say car It's correct Eu soube Eu soube Que o Jardim 1 Fez um barquinho de papel Com a Pro Regiane Não foi? Olha que legal Dá pra vocês Brincarem com uma folha de papel E fazer um bolt Quem quiser treinar Pra ver se consegue fazer Pode fazer Ah, e vamos lá pra página 17 Page 17 You're met You're met I have a car You're met And trace the car Mas e aqui dentro? Eu tenho um carro aqui dentro? No O que eu vou fazer? Vou desenhar I'm draw I have my car Não sei se vocês conseguem ver But I color my car With yellow I use yellow Color my car This is my car With yellow Ok? Look Então aqui nessa atividade Da página 17 Vocês vão fazer só o match E desenhar o carro Ok? E aí termina As nossas páginas de review In the next class Nós vamos começar uma E aí E aí